Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Vamos ver se eu posso comprar, isso aqui é level qual? Level 2 ainda, isso aqui, e é mil, né? Eu tô com 960, então vale a pena fazer mais uma missão aqui com o pequeno pássaro e comprar esse melhor, né? Vamos fazer uma missão aqui pra mostrar pra vocês, galera. Tem aqui, ó, treinamento, Dead Magic Online, Team Play aqui online, e custom game, que é customizar a sala, né? Vamos aqui em training, galera. Ei, essas são minhas redes sociais, caso queiram me conhecer melhor, elas estarão aqui na descrição, ok? Basicamente isso. Segue lá! Vou matar para os helicópteros, vocês vão ver aqui como é que é a movimentação aqui, ó. Tá bom, já vou. Mexendo o dedo direito, você vê, mexe direção pra onde o helicóptero tá indo, se ele tá caindo, se ele tá subindo. Muito legal o gráfico, né? E aqui você mexe pra onde ele vai, né? Aqui vem uns helicópteros, aí você começa a atirar já. Ele tem tipo uma espécie de mira, galera, já, automática, que ele acerta, ó. E esse míssel aqui é até ligado, eu vou soltar o míssel, vai lá, ó, aí. Bum, papucu. Já ganhei 20 de dinheiro. E assim você passa pra ir ganhando dinheiro e podendo depois jogar online, né? Basicamente é isso. Vamos lá, vamos detonar isso aqui no tiro. Tá longe ainda, eu acho, né? Se parar ali, esfria a arma. Beleza, agora tá na mira, tá na mira. Matei, galera. Vamos olhar esse outro aqui. Basicamente você tem que ir destruindo, galera, e ir pegando dinheiro. Mandei míssel lá no outro, também detonamos mais um. Aí vem mais três, vai ficando grande as hordas de helicópteros, entendeu? Detonar aqui no tiro, vai, vai no tiro. Vai no tiro. Detonei. Outro aqui no tiro também, vamos. Vamos. Online é a mesma coisa, galera, só que vai ser com pessoas de verdade e a chance de detonar é maior, né? Nesse aqui os caras nem atiram em você até onde eu vi, né? Tá muito longe esse... Esse aqui, ó. Vou subir aqui a altitude um pouco. Vou mandar um míssel lá nele, galera. Toma. Míssel já vai lá, ó. Detonou. E ali eu posso pegar no gasolina. Você vê que do lado esquerdo tem fuel, que ali é o tanque, né? Peguei a gasolina aqui, ó. Ele encheu. E aí eu vou assim até bater mil pra pegar aquele helicóptero massa, né? Que eu tinha visto. Vamos lá, detonando esse. Deixar um pouco perto pra poder detonar. Sexta onda, né, galera? Eu vou parar aqui porque eu acho que já dá pra comprar o helicóptero. Ok. Míssel completa. Retornando ao lobby, à garagem dos helicópteros, né? Beleza, velho. Temos 1560, né? Eu achei um propaganda aqui pra dobrar ainda o dinheiro que a gente pegou. Tem esses aqui mais apelões, velho. Tem muito helicóptero até o level... Vamos ver até onde vai o level, velho. Level 18, velho. Imagina, esse helicóptero aqui. Mó P, velho. Ó! Quanto míssel ele pode lançar, galera? Imagina isso aqui no online. Se não ia esbagaçar com um. Vamos comprar o que a gente pode pegar, né? Que é o level 2. E vamos tentar ir aqui no online. Vamos lá. Level 2. Esse aqui é o mais que a gente pode chegar. Vamos comprar, galera. Eu não sei se ele é bom o suficiente. Tem os mísseis deles aqui, né? Ah, pode botar mísseis de level 2 também, né? Metaladora também. Ah, metaladora eu não posso ainda. Aqui é level 4. E aqui é a skin deles, né, galera? A gente pode colocar também. Só que tem que liberar. Tem que comprar. E eu vou botar mísseis agora. Vou botar o míssel level 2, né? Beleza. Botei um míssel legalzinho. Vamos tentar agora ir no modo online. Beleza. Eu quero esse helicóptero. Vamos fazer uma batalha aqui agora. Ok. Vamos aqui no... Olha eu aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Batalha pro equipe, né? Tá inscrevendo no canal pra acompanhar novas postagens? É fácil. Clica ali no botão. É rapidinho. Não custa nada. Clica. Tá bom. Já vou. Beleza. Tamo com ele, galera. Não importa se não jogar muito bem. Os caras já tão atirando em mim, velho. Já comecei agora. Meu Deus do céu, Berg. Vim aqui. Vamos achar quem é esse salafado. Já vão morrer, galera. Já vão morrer. Eu já tô vendo tudo, olha. Já não tô conseguindo andar. Os caras já level 3. A gente tem que subir muito level, galera, pra depois ir aqui no modo online mesmo, né? Como vocês podem ver. Mas eu tô fazendo isso aqui só pra testar, só pra vocês verem, né? Terem condições aqui, velho. Nossa, já tô apanhando já, velho. Faz um loop aí, meu amigo. Faz loop não, ele. Como se você chegar ali em frente com esse cara pra mandar um missão nele, vai. Tá aqui do meu lado, velho. Tá aqui embaixo, velho. De novo, Yuri. Ele fica só ali embaixo, ó. Vou tentar matar ele, velho. Olhar pra baixo. Nada, né? Estão todos ali, galera. Sai o WhatsApp. Eu acho que agora é uma boa chance, né, galera? Deixa eu matar um. Melhor ficar tentando nesse. Vai, olha. Manda um missão nele. Isso, papocamos, galera. Ganhamos 80. Matamos um, né? Já fiz um bom trabalho. Míssel. Manda um missão. Papoca. Não chegou, velho. Não chegou nele, velho. Papou lá no chão, velho. Caramba, ele mandou um missão em mim também, velho. Nós dois. Tem um cara atrás de mim já matando, já. É o Yuri mesmo, aquele que me matou várias vezes. Tá aqui embaixo, ele, ó. Safado da porra. Esse cara sempre me mata, velho. Ele já tem a mãe ali contra o helicóptero, né? Vamos lá tentar matar. Tentar matar esse aqui mesmo, o Yuri. É ele que eu vou. É esse que eu tô buscando, galera. É esse que eu tô buscando, vai. Beleza, explodiu ele, né? Não, ele tá ali. Ele explodiu com um amigo, ele. Manda a missão nele. Explodir, galera. Explodir, não. Explodir, não, velho. O Yuri não morre, velho. Será que ele tá usando o hack, velho? Agora quem mata o Fulvano é a DJ. Tem que pegar um helicóptero bom, galera. Pra poder bater com esses caras, viu? Porque... Pelo visto, eu só vou ganhar de alguém quando estiver morrendo já. Manda a missão, manda a missão nesse viado. Pra Poké 1, galera. Boa, Elder. Olha o Yuri ali ainda. Yuri só aqui, ó. Pra, 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 pra. Yuri pra estar com um hack, galera. Porque um avião, um helicóptero desse não tá morrendo com missão, não tá morrendo com ventilador, não com nada, velho. Só vejo ele vivo. Ninguém mata, não, esse cara. Olha, só chego pra morrer já, velho. Mas é bem legal, galera, o modo online aqui, né? Tem um... Acho que não tem tempo. Acho que a gente pode ficar jogando até, né? Pelo que eu vi aqui, até agora não vi nenhum contador de tempo. Vamos lá, vamos ver se pega alguém. Vamos ver se pega alguém. Olha os missiles vindo em mim, velho. Só vê os missiles vindo em mim, velho. Eu vou terminar a galera por aqui, porque eu tô morrendo muito, né? E também parece que não tem tempo, então vai ser a hora que eu escolher terminar. Deu pra matar alguns, deu pra você conhecer o jogo, né? Se vocês quiserem o jogo, vai estar aqui na descrição, lá no blog, galera. Ou se tiver o link da Play Store, que eu não lembro agora se ele tá disponível no Brasil. Eu já vou deixar o link da Play Store direto pra vocês, beleza? É isso, galera. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e... Falou! Tchau! Tchau!